A crise econômica e política que assolou o país dominou o debate desta terça-feira na sessão da Assembleia Legislativa. O tucano Mardem Menezes subiu à tribuna para dizer que o seu partido lamenta o que está acontecendo e apoia o movimento nacional marcado para o próximo dia 16. Segundo ele, esse movimento representa o pensamento da população brasileira. O nosso partido PSDB decidiu dar apoio a toda e qualquer manifestação da sociedade civil que aconteça no nosso Brasil. No próximo dia 16 nós temos o povo brasileiro, todos nós temos aí a expectativa de que haja uma grande manifestação nas principais cidades de todo o país e nós vamos participar sim, vamos ajudar naquilo que for possível a bem do interesse do povo brasileiro. O deputado doutor Hélio entende que a situação é grave e que tem que ter uma reflexão por parte das autoridades para minimizar o problema pelo qual passa o país. E o governo tem, nesse momento a meu ver, tomado as medidas necessárias, embora duras e difíceis, quem avalia a questão econômica sabe que não há outro mecanismo se não fazer realmente esse ajuste que o ministro Levi está tendo que fazer para que o Brasil volte a ter uma economia mais equilibrada, para que os investidores possam voltar a acreditar no potencial do país. Já o deputado doutor Pessoa entende que só há uma saída, é o PT renunciar a uma candidatura em 2018. Para o doutor Pessoa, o momento não é de impeachment, mas o PT deve abrir mão de candidatura, inclusive de também apoiar o próximo presidente. Só tem um caminho, a presidência da república, melhor dizendo, o PT não ter candidato à presidência da república, depois da governabilidade dela e nem indicar um outro partido à presidência da república, só tem esse caminho. Para o líder do governo aqui na casa, deputado João de Deus, tudo isso é palanque. Segundo ele, a oposição não se conformou com a derrota de 2014 e levou o povo nas ruas para se manifestar contra o governo que, segundo João de Deus, foi eleito democraticamente. O deputado disse que o movimento de 16 é puramente político. Nós acabamos de sair de uma eleição e o PSDB não absorveu isso ainda, não caiu a ficha. Perde a eleição, porque veja só, se a moda pega, ninguém vai respeitar mais o resultado eleitoral. Perdeu a eleição, vai fazer campanha para derrubar quem foi eleito, para fazer uma nova eleição, para você voltar. Eu acho que as instituições estão funcionando, existe investigação nesse país, quem tiver culpa no cartório que pague. O importante é que esse país tenha uma regra democrática, constitucional. Na próxima eleição, o povo vai ter a oportunidade de avaliar os atuais governantes.